Nós temos várias coisas para fazer, então nós usamos vírgulas para separar. When you have some things to do. O programa é composto por um teste online, vírgula, estudo de grupo e entrevista. O programa é composto por um teste online, vírgula. The first thing, online testing, estudo de grupo, second thing, group studying, and interview, e entrevista. Então o último termo ligamos pela conjunção e. The last term we connect with the conjunction and.